Olá pessoal, nesse vídeo aí do trabalho de Biologia e Taxonomia de Phanerognos, eu escolhi falar da família de angiosperma chamada Oleaceae. Essa é a classificação fotônica e visão agnodológica, que é a classificação fotônica e visão agnodológica, que é a classificação fotônica e visão agnodológica, que é a classificação fotônica e visão agnodológica, de cerca de 680 express. Como vocês podem observar, tem algumas endêmicas, algumas que ocorrem. Tem essa primeira, a Beliophilum, ela só ocorre na Coreia. Tem essa outra, Dimetra, esse gênero também, ele é endêmico, só ocorre na Tailândia. E tem um em específico, ele é da extinto, do gênero, o gênero, espedelaio, que foi extinto, mas o último lugar que ele foi endêmico foi no México, Guadalupe, na igreja Guadalupe. Tem um outro endêmico de Ines, A grande parte também tem alguns gêneros, mas a maioria das espécies ocorre em todo mundo. Aqui mostra a distribuição geográfica. Como eu disse, ela ocorre em regiões subtropical, tropical e temperado. Então, como podemos ver, são poucas as partes em que não se desenvolveram as famílias. A família das aleaças é considerada monofilética, que quer dizer que esse grupo tem o mesmo ancestral comum exclusivo. Mas, do ponto de vista morfológico, é bem diferente da maioria das outras lameales. E, às vezes, até são incluídas em algumas literaturas como ordem e não como família. Elas se desenvolveram como árvores, arbustos e lianas. Depois eu vou citar exemplos de cada um desse tipo de desenvolvimento. Existem duas subfamílias. A jasminoidei e a oleoidei. Esses genes, RPS16 e TRNLF, mostram que a família deve ser dividida em 5 tribos. Inclusive, com base nessas sequências desses genes aí, e em outras sinapomorfias, podemos colocar, como tinha dito antes, as oleáceas como ordem. Isso seguindo o Aulander e Albert. Portanto, essas 5 tribos são essas aí. Essas que eu listei aí, que é tão difícil de falar, né? Aqui, esse é o cladograma da família. Como vocês podem ver, as minhas subfamílias são bem diversificadas e possuem maior número de espécies. Vamos, então, para as características. É muito comum encontrar esclereides. Para quem não sabe, esclereides são células presentes no esclerem, que é um dos tecidos vegetais. E sua principal função é conferir a resistência mecânica desse tecido. Ou seja, por causa dessas células, dos exclerendes, o tecido vegetal das oleáceas tem mais resistência contra trauma mecânico, algo do tipo. Geralmente, possui glicosídeos e do tipo fenólico, né? Recomendo a maioria das plantas aí conter essa reserva energética. É comum também encontrar ridoides nas oleáceas. É comum também encontrar ridoides nas oleáceas. O ridoide é aquela classe química que é muito utilizada na fabricação de anti-inflamatórios. Indumento de escamas peltadas, que confere a capacidade da planta de absorver água e nutrientes direto do ar. Então, essa também é outra característica. As folhas normalmente são opostas, simples, compostas espinadas, trifolioladas, inteiras, assemelhadas, com venação fenilinérbia. Ou seja, tem diversos tipos de folhas aí também nessa família. Não tem estípulo, né? Os filetes são adonatos da corola, ou seja, eles vêm ligados direto à corola. As plantas são bissexuais, às vezes são homossexuais ou radiais. As sépulas e pétalas geralmente são quatro, mas aí tem algumas espécies que são exceção. Como a Praximus, que é uma exceção bem clara dessa característica comum da maioria das espécies da família. O grão de pólen, como vocês podem ver na imagem, pode ser tricopados ou tricoporados. Ou seja, esse tricoporado possui um monte de espóruns e o outro não. Então, cartelos são dois por flor, né? Nessa mesma estrutura aí, como vocês podem ver, considerado que possui dois cartelos. Os estigmas também são dois. O ovário de super complacitação axial, que significa que o ovário encontra-se acima do receptáculo e do ponto de sessão dos restantes espaços florais. O ovário está bem nessa parte de cima, que é o eixo da planta, né? Aí temos o disconectarífero, frequentemente presente. que a maioria das espécies tem. Os ovários são geralmente dois por lóculo. Assim como vocês podem ver aqui nessa esquematização que eu fiz, temos apenas dois por lóculo. Em cada um desses lóculos aqui você encontra dois. Nos frutos podem ocorrer cápsula loculicida, ou se precisa, né, sâmara, paga ou bruta. O endosperma é presente, o ausente. Os estamos são dois, como na imagem da Áurea Europaia. São dois estamos e dois cartelos. A inflorescência é determinada, só que às vezes são reduzidas a óculos solitários, terminais ou axilares. As oleáceas têm sua importância econômica pelas espécies que a compõem. A principal delas eu posso dizer que é essa da imagem, a oleá europaia, famosa oliveira. Além de se extrair os óleos ou azeites muito utilizados na culinária, tem também a azeitona, né, muito utilizada como alimento. E de sua madeira também pode ser utilizada para artesanatos e para a fabricação de móveis. Eu não posso deixar também de falar sobre a importância socioeconômica ao longo dos séculos. Ou seja, desde as primeiras civilizações, principalmente os hebreus ali que viviam no Mediterrâneo, eles utilizavam os frutos das oliveiras para diversas finalidades. Como, por exemplo, o pão, né, que era feito de trigo e azeite. Essa foto, em específico, foi tirada do Gethsemane. Esse mesmo Gethsemane que relata na Bíblia, onde Jesus foi traído e preso e logo em seguida crucificado em outro lugar, né. Ele foi só preso aí nesse jardim. E essas árvores, elas são, a maioria delas aí, são da época de Cristo mesmo. Foram feitos análises botânicas para saber a idade delas e foi confirmado que tem mais de dois mil anos de existência. Agora, passando para uma segunda espécie, que tem uma grande importância econômica também, sócio-econômica, é a jasmino. Tanto importante para a ornamentação de cerimônia ou decoração dos lares, quanto para o paisagismo, como vocês podem ver na foto. E, além disso, dessa espécie se obtém jasmone, que é um composto orgânico originado de óleo de jasmin. Esse composto, ele pode servir tanto para a atração, quanto para a repulsão de insetos. E também, né, esse mesmo composto pode ser utilizado em cosméticos, perfumaria, cosméticos. E, por último, mas não menos importante, praxinus. Essa espécie que tem sua madeira muito estimada, muito resistente, dura, densa, pesada, que pode ser utilizada tanto para a fabricação de vários móveis ou até mesmo estruturas de madeira. E, pelo fato dela ser uma madeira dura, densa, pesada, porosa, ela tem uma característica muito interessante, que ela é de sons de dente. E, por ter esses sons de dente, ela é rica em agudos, né. Ou seja, ela é utilizada muito para a fabricação de instrumentos. Aí eu separei essa imagem dessa guitarra, que é uma guitarra da Fender, que, atualmente, eles utilizam esse tipo de madeira para fabricar os modelos mais caros. Essa guitarra dessa foto aí, em específico, eu pesquisei aí e vi que ela está na faixa de 10 mil reais. Ou seja, tem uma grande importância econômica porque ela fabrica um instrumento de qualidade. Além disso, tem as folhas dessa árvore que também podem ser utilizadas para chá, por ter um bom paladar e por ser muito diurético. Portanto, pode combater sintomas como da gota, do reumatismo, e pode auxiliar problemas também de obstipação. E aí E aí E aí